Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo, eu sou o Quitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é o segundo vídeo da série X1 com Youtubers e hoje eu estou com ele, a Lenda Cochaki. Pessoal, o vídeo de hoje está brabo demais, então já vai deixando seu like aí, seu like, sua inscrição, você que não é inscrito, eu falo aqui toda vez para vocês. É muito importante, tanto para o crescimento do canal, para o canal estar alcançando mais pessoas, mais pessoas que não é inscrito, entendeu? Para o YouTube entregar meu vídeo, você tem que deixar o like, você tem que estar inscrito, você tem que interagir, entendeu? E é bom para você também, para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo, tá bom? Faço lives aí todos os dias às 17 horas também aqui no YouTube, beleza? Infelizmente não deu para gravar o áudio da Cal no Discord, beleza? Então esse aqui vai ser um dos únicos vídeos que eu vou estar comentando ali na partida mesmo, tá? Para não deixar sem falar nada, beleza pessoal? Espero que vocês entendam aí. E quero também agradecer muito ao Cochaki, muito obrigado Cochaki, você é brabo demais. O link do canal dele vai estar aí na descrição, pessoal. Já passa lá então, você que não é inscrito no canal dele, já se inscreve lá também, que ali você só vai encontrar conteúdo top de qualidade, beleza? Então muito obrigado pela moral aí Cochaki. Então é isso pessoal, sem enrolação, deixa o like, se inscreve aí no canal, beleza? Passa lá no canal do Cochaki também e agora vamos para o vídeo. Chamando aqui já o Cochaki queira, né? Vamos ver no que vai ser, ó, é melhor de 3, pessoal. Ele já aceitou aqui, é melhor de 3 e agora vai, hein? Agora vai, é Flamengo contra o Nasser. É Flamengo contra o Nasser. Já vou passar aquele talcozinho que vocês já sabem no dedo, né? É que tamo contra o Cochaki, vocês pediram, tá aí, ó. Vou tentar narrar, minha mão tá até suando aqui já, ó. Minha mão já tá até suando, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Bola em jogo para você ligado na Globo. É que tamo contra o Cochaki, Mbappé, já toca no Hernandes. Devolve no Mbappé, Belingudo. Modric. Já perde a bola, puxa o Careca, puxa o Careca. Não vamos deixar ele atacar. Puxa o Careca de novo. Pô, sempre no Careca. Sempre no Careca. Arrabá, ele também tem um Arrabá. Não deixa chutar, não! Aí demos mole, hein? Aí demos mole. Pô, vida que segue, né? Não vamos poder deixar abalar. Messi. Ai, Messi. Não pode deixar abalar, família. Não pode deixar abalar. Já puxou um Arrabá, Carequinha. Tomamos ali o primeiro. Já puxa o outro em cima, vai. Já puxa o outro em cima. Linda, linda. Givardi, ó. Já dá ali no Belingudo. Carrega. Aproveita que ele não tá vindo, né? Ai, tocou errado. Não era no Arrabá, né? Era no De Bruyne. Ai não, velho. Ai não, velho. Ai não. Ai não. Entregou a paçoca. Ai não. Gira os filmes pra cima do Hakimi. É agora, hein? Bapê. Quase. Pô, esse totózinho por cima ali dele, hein? Esse totózinho por cima tá quebrando minhas pernas, chat. Esse totózinho por cima tá quebrando minhas pernas. Linda, Hakimi. Linda, Hakimi. E o final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. O Cotioca com a internet bichada amassando a gente, velho. Tá a internet bichada, chat. Já puxa o carecudo. Ai não. Só não pode entregar um golzinho de cabeça pra ele, né? Ele já colocou no defensivo ali. Ele tá em choque, hein? Opa, opa. Colocou no defensivo. Colocou no defensivo. Pô, minha mão tá suando, velho. Tira. Ah, ele não chegou no De Bruyne. Vamos lá, marcação. Puxa meu careca, puxa meu careca. Linda, que Vardial. Ah, Mbappé. Passa, Mbappé. Faz um, Mbappé. Vamos lá. Muita calma na marcação. Muita calma. Não deixa o Eusebio bater. Esse aí não pode bater, não, chat. O Eusebio bateu pro gol, é gol. Tira dali, tira dali. Aí não. Aí não. Aí não. Aí é pra cair o curabunda. Pô, amassados pro Coutinho aqui. Amassados pelo Coutinho aqui. Vamos lá. Não pode desistir, né? Pelo menos um golzinho pra não sair feio. Pelo menos um chute no gol, né? Pelo menos um chute no gol. Pô, me falaram que o Coutinho aqui era bom, hein? Né? Tomou um amasso desses. Pô, já puxa o cara é cudo. Marca o passe dele ali. Tenta marcar, né? Tenta marcar, né? Nossa senhora, velho. Pô, eu não vi nem a cor da roupa do goleiro dele. Eu não vi nem a cor da roupa do goleiro dele. Nem a cor da roupa, velho. Agora que eu tô vendo lá. É amarelo. Lá longe. Lá longe. Opa, opa, opa. Aí não, hein? Juiz comprado. Juiz comprado. Nossa, deixa o like pra gente. Jogou demais, velho. Jogou demais. Que isso? Que que é isso, família? 3 a 0 na primeira partida. Será que a gente consegue ganhar a segunda? Será que a gente consegue ganhar a segunda? Pô, aí é complicado. 3 a 0 que eu tinha que ir. Vamos tentar ir na segunda, né? Vamos tentar. Vou esperar ele chamar, que a segunda quem vai chamar é ele, tá bom? Então eu vou esperar ele chamar. Ele já chamou aqui, ó. Sem enrolação, já vamos pro fight. Sem enrolação, já vamos pro fight. Vamos tentar pelo menos não ser amassado nessa daqui, né? Pelo menos não ser amassado nessa daqui. Times em campo novamente. Agora é na casa dele, né? Tomamos um baile aí 3 a 0 em casa. Vamos tentar não tomar agora nesse jogo. Vou jogar no defensivo pra tentar... Nerfar um pouquinho ele ali nos lançamentos. Tentar, né? Tentar. Não tô falando que vai dar. Puxa o Modric, já joga o outro ali em cima dele, ó. Puxa meu careca, vem meu careca. Linda, Givard. Não deixa bater, não deixa bater. Linda. Agora é a nossa vez, hein? Agora é a nossa vez. Pega o De Bruyne. Pega o De Bruyne. É gol. É do Messi. Pelo menos o nosso a gente já deixou nessa, hein? Pelo menos o nosso a gente deixou nessa, hein? Foi bate e rebate? Foi. Mas o nosso a gente deixou, família. O nosso a gente deixou, hein? Já puxou meu careca. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Já puxou meu careca. Puxando o careca de novo. Agora é focar. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Arrabar. Nossa, velho. Olha essa paulada do Eusébio. Para com isso aí. Olha essa paulada do Eusébio. Olha essa paulada do Eusébio. Amelio, eu vou pôr no ofensivo aqui que eu preciso ganhar. Preciso ganhar. Não deu ali o driblin, né? Ele não caiu nessa. Caramba, velho. Olha esses contra-ataques. Linda, 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 linda. Não era esse driblin que eu queria. Errei. Errei. Estou nervoso, família. Errei. Estou nervoso. Não consigo nem narrar a partida aqui, né? Preciso focar nela. Não consigo nem narrar. Não deixou o Eusébio bater. Não deixou o Eusébio bater. Não, 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 não. Aí não, aí não, aí não. Aí não, aí não, aí não. Pô, ele lagado, família. Lagado amassando a gente. Olha isso. Já virou aí contra a gente no primeiro tempo ainda. Não pode deixar abalar. Não pode deixar abalar. Não pode deixar abalar. É isso aí, ó. Mbappé vai pra cima, Mbappé. Opa, falta disso. Falta disso. Foi nada. E é final do primeiro tempo. 2x1 de virada pro Coutinho aqui. E vamos lá. Dá pra empatar, família. Dá pra empatar, dá pra virar. Se a gente fez um, a gente faz dois. Se fez um, faz dois. Não tem jeito. Ó, Mbappé. Se ele domina ali, já era meio caminho andado, né? Se ele domina ali, já era meio caminho andado. Opa, opa, opa. Pô, eu vou jogar na área. Nossa, agora ferrou, hein? Agora é contra-ataque, hein? Linda roubada de bola. Linda. Vamos jogar no Messi de novo? Ele fez o primeiro, né? Não vou nada. Eu vou no Mbappé. O cara mais rápido do jogo. Bélingudo vai bater pro gol! Defendeu o Martins. É a chance agora. No escanteio, no escanteio, no escanteio! Vai, 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 vai! Ah, não, ah, não. Van Dijk tá fora da defesa. Volta, Van Dijk. Nossa, aí não, velho. Sai que goleiro. Linda! Linda! Tá bom, ali era gol, velho. Deixa eu já jogar o Modric ali dentro do gol, porque senão vocês já sabem, né? Senão vocês já sabem, né? Ah, não. Mesmo assim, velho! Ah, não, velho! Nem que o cara dê no gol, velho! Aí, não. Aí quebrou minhas pernas. Vamos lá. Só recebe essa bola, hein, Bapê? Só recebe essa bola, hein, Bapê? Vamos tentar fazer um golzinho de falta nele também? É agora. Já vamos puxar dois ali, ó. A gente corre o risco de tomar aquele contra-ataque cabuloso, mas fazer o quê? Precisamos do gol. Precisamos do gol pra pelo menos não sair feio na fita. Mbappê vai bater daí. Ih, te rasga o silva dele. Ele chegou rasgando, né? Ainda tem muito jogo por vir. Ainda foi impedimento. Ainda foi impedimento. Pô, aí não. Esse é o juiz. Vai acabar o jogo, família. Infelizmente, não é todas que dá pra ganhar, né? Opa, 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 opa. Ele entregou a paçoca ali, mas aí já não adianta mais, né? Aí já não adianta mais. Pô, aí já não adianta mais, família. Jogou muito pro tio que cê é louco. Eu achei que ia ser difícil. Vou falar pra vocês. Eu achei que ia ser difícil. Mas não achei que ia ser tanto. De verdade mesmo. Pô, a primeira partida eu não consegui nem chutar no gol, velho. Nem chutar no gol eu consegui. Pô, mas é isso, né? Família, o vídeo foi esse. Queria agradecer aí mais uma vez ao Cotioco. Cotioco, muito obrigado aí pelo tempo, beleza? Muito obrigado mesmo. Pessoal, comentem aí, ó. Quem vocês querem que eu traga aqui no X1? Eu vou tentar trazer, beleza? Eu vou tentar trazer. Igual eu falei, eu vou postar o vídeo ganhando, eu vou postar o vídeo perdendo, entendeu? O importante é jogar. O importante é jogar, beleza? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. Não esqueçam de passar lá no canal do Cotioco também. O Cotioco é brabo. O Cotioco é brabo. E agora eu vi que ele é bom mesmo, né? Agora eu senti que ele é bom mesmo. Então, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Até a próxima. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí